Música Na sessão de hoje na Assembleia Legislativa, o deputado José Nelto recebeu o vereador Túlio Maravilha, que entregou o projeto de lei que dispõe sobre identificação do número de placa das motos nos capacetes de seus condutores. O projeto já foi apresentado na Câmara de Vereadores de Goiânia e, segundo o vereador, o objetivo é coibir ações como assaltos e homicídios relacionados a motociclistas. A gente está tentando inibir os marginais, os infratores, para que possa dificultar as suas ações contra a sociedade, contra os estabelecimentos estaduais. Ou seja, colocar uma placa de identificação no capacete, igual a da placa da moto, para justamente o marginal pensar duas vezes, né deputado, antes de agir no sentido de fazer uma infração. De acordo com o deputado José Nelto, o projeto será encaminhado à assessoria para posterior propositura em plenário. Eu considero de grande importância, já uma luta nossa antiga aqui, o combate ao crime do capacete. Os marginais aproveitam o momento que não tem, que a segurança está um pouco frouxa, usam o capacete como uma arma mortal. Assalta as pessoas, estupra as pessoas, mata as pessoas, comete homicídios, rouba nos estabelecimentos comercial e industrial. Portanto, esse crime do capacete amedronta a sociedade. E o vereador pede aqui que seja colocada uma placa em cada capacete. Nós vamos aproveitar o momento também, vamos pedir também que nesse projeto seja colocado também o jaleco luminoso e nas costas também a placa da motocicleta, para inibir essa ação do mal, perversa, contra as pessoas de bem no estado de Goiás. Ainda segundo o deputado, a iniciativa do vereador a nível municipal e a preocupação em fazer valer este mesmo projeto para o estado de Goiás demonstra a aproximação dos legislativos. O vereador Túlio Maravilha, ele dá um exemplo de um político preocupado, não só com o município de Goiânia, mas com o estado de Goiás. O esporte que mexe com a vida do povo goiano e também a questão da segurança pública, porque a segurança pública é feita pelo estado. Ele vem trazer uma colaboração aqui, que é bem aceita com esta casa e esperamos que ele possa continuar vindo desta casa aqui, participando dos debates, já que o vereador da capital, ele tem uma grande visibilidade. E aquilo que eu disse, o Túlio Maravilha é um vereador, é um profissional querido e ele presta um grande serviço ao estado de Goiás, comparecendo a esta casa de leis. Música